Olá minha gente, tudo bom com vocês? Corri aqui pra gravar na loja Meu Neném no Atacado e Varejo aqui na rua Miguel de Sena, Feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco. É uma super parceira aqui do canal. Pra quem já me acompanha, já conhece, né? Pecinhas de ótima qualidade pra você atacadista de todo o Brasil. Você, mamãe, que tá fazendo enxoval do seu bebê, não perde tempo e vem comprar aqui na loja Meu Neném, que tem pecinhas de ótima qualidade. Tem também fabricação própria, gente. Eu vou mostrar aqui o endereço bem certinho pra vocês. Aqui ela abre de segunda a sábado, certo? Minha gente, olha, fica na rua Miguel de Sena, aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, rua Miguel de Sena, certo? É uma rua bem conhecida aqui. Se você vir em sentido do posto Sulanca, é só entrar aqui. É bem no comecinho da rua Miguel de Sena. E olha só, gente, a loja tá bem bonita, né? Tá mais espaçosa. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, minha gente. Tem pecinhas aqui a partir de R$ 6,00 no atacado. Olha quanta roupinha linda. Tem kits, kit bolsa, kit berço, almofada de amamentação. Ó, coisa mais linda. Ó, tem as roupinhas bem arrumadinha. Tem de tudo aqui pra você garantir aí o enxoval do seu bebê ou você é atacadista que compra pra revendas também. Aqui ela tem preços ótimos. Olha, tem os becinhos portátil também. Olha, gente, antes de começar o vídeo, né, eu peço a vocês que já deixe bastante joinha, né? Deixa nem que seja um comentáriozinho aí de coração pra ajudar aqui que o YouTube não tá fácil, não tá entregando as notificações, né? As visualizações também tá caindo muito. Pra quando eu fizer vídeo e colocar aqui o YouTube entregar pra vocês. Então, vocês participando, né, ele entende que vocês gostam desse tipo de vídeo e já notifica aí pra vocês, tá bom, minha gente? E esse paredão aqui, gente, fica apenas R$ 8,00. R$ 8,00 as pecinhas bem baratinhas, ó. Tem bórezinho, macacão, macaquito. Tem uma variedade incrível. A partir de R$ 300,00 já envia pra todo o Brasil. Através de correio, excursão, transportadora, faz todos os tipos de envio, minha gente. Ó, tem os kit bolsas também, ó. Tem... Sempre ela tá mostrando as novidades no Instagram. Sigam ela também no Instagram, minha gente. Eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo, no comentário fixado aí pra vocês, né? Tudo certinho, o endereço da loja, o contato já tá aparecendo aí pra vocês, tá bom? E é super de confiança. Vem comprar aqui com essa loja aqui. O preço é maravilhoso e as peças de ótima qualidade. Olha só, gente, quanto pagãozinho. Uma grande variedade, ó, de pagãozinhos também, ó. Olha, gente, qualquer modelinho desses daqui, ó, fica de R$ 8,00, ó. Tem macacãozinho comprido, ó quanta variedade. Tem bórezinho, manga longa, manga curta, no masculino, no feminino. Qualquer um desses aqui, ó, desse paredão, fica apenas R$ 8,00. Tem vestidinhos também, ó, coisa linda, gente, de ótima qualidade. E esse aqui, ó, que são três peças, camiseta, calcinha e o chapéuzinho, ó. R$ 8,00. Tá vendo como é baratinho esses aqui, os vestidinhos também, ó, tamanho RN, né, que vai dar até três, quatro meses, dependendo do bebê. Olha que baratinho, gente, ó. Apenas R$ 8,00. Valor já de atacado, certo? A partir de R$ 300,00, feito, eu falei pra vocês, ela já envia através de correio, excursão ou transportadora. Tanto saindo aqui de Caruaru como Santa Cruz. Ó, tem macaquitozinho curto, masculino, feminino, camisetinha e calcinha assim, o conjuntinho. Ó, jardineira, tá vendo? Tem toda essa variedade. Ó, os bodezinhos também, ó. Tem eles assim, estampadinhos, tem eles lisos, com bordado. Ó, tem mais macaquinho aqui também, ó. Conjunto também, os conjuntinhos. Tem masculino também, ó. Que lindos. Aí os pijaminhas também, fica de R$ 8,00 esses. Olha, gente, de R$ 8,00 também o pijaminha. Aí aqui já são os de frase que fica de R$ 10,00, né? Ó, R$ 10,00. E eles tem tamanhos, esses aqui, certo? Aí tem eles assim também, ó, personalizado. Fica de R$ 10,00. Os de frase e os personalizado. E eles tem tamanho. Olha a coisa linda, gente, ó. Aí vamos pra outro lado aqui agora. Vamos ver os pagãozinhos, que tem uma grande variedade. Aí tem a partir de quanto os pagãozinhos? A partir de R$ 9,00. A partir de R$ 9,00 já tem pagãozinho. Olha, tem eles assim, estampadinho. É o que vem com a luvinha, sapatinho. Aí vem a calça, o casaquinho e outra blusinha por dentro. É cinco peças, né? Ó, esses daqui, ó, estampado. Tem ele com bordadinho também. Aí esses aqui, eles ficam também de quanto? R$ 13,00. Esses já são mais arrumadinho, fica de R$ 13,00. Com bordadinho. Aí tem várias cores, viu, minha gente? Nem se preocupe. Tem pra menino e pra menina. Várias cores. Aí aqui fica de quanto? R$ 35,00. Esses aqui, ó. A jardineira e assim pra menino, né? O conjuntinho. R$ 35,00. E o tamanho deles? Eles tem tamanho único. Tamanho único, né? Que vai vestir o que? Até um aninho, mas ao menos, né? Dependendo da criança. Ó, tem esses aqui também, ó, o conjuntinho. Esses conjuntinho? R$ 29,00. R$ 29,00 o conjuntinho. Olha que linda. Essa aqui é uma jardineira, já vem com a blusinha. Essa aqui fica quanto? R$ 28,00. R$ 28,00, minha gente. Olha que coisa mais fofa. Aí são todos tamanho único, né? Que vai dar aí até um ano, um ano e meio, dependendo da criança até dois anos. Vai depender da forma. Esses aqui tem tamanhos, né? Aí vai até quantos anos? Esses? Três. Até três anos. Ó, é o shortinho e a camisa de botão. Aí tem várias estampas das camisas. Coisa mais linda, gente. Do um ao três anos. Aí tem a rompe e assim também, gente. Olha, pra mês de versário. Coisa mais linda pra foto também. Vem a faixinha. Essa fica quanto? R$ 28,00, né? E olha esse vestidinho, gente. Coisa mais linda, que já acompanha a faixinha. Muito lindo ele. Tá quanto ele? R$ 25,00, minha gente. Olha que baratinho. Muito baratinho. Tá vendo? De ótima qualidade. Ó, tem plaquetinhas também. Botãozinho atrás. Lindo, lindo demais. Olha, aqui já tem outro modelinho. Esse aqui fica quanto? R$ 25,00. R$ 25,00. Acompanha a calcinha. Esses são todos de R$ 25,00? R$ 25,00, gente. Ó, fofura. Tá vendo? Eles vão vestir, dependendo da criança, até um ano, até nove meses. É porque vai depender muito do bebezinho, certo? Ó, todos esses aqui. Acompanha a faixinha. E é lindo. Ó, isso com detalhes de pérola. Aí todos a R$ 25,00, né? Isso? Aí aqui tem os bórezinhos. Aqui já tem aqui o bórezinho com a calça. Só assim vai ficar quanto? R$ 20,00. R$ 20,00. Aí o pezinho vira, viu, minha gente? É aquele do pezinho reversivo da calça. Aí tem tamanho esses aqui, né? PMG, ó. Masculino também. Feminino, masculino. Tem pra todo gosto aqui. Olha que lindo, gente. Tá vendo? E aqui tem roupãozinho. Fica quanto roupão? R$ 12,00. R$ 12,00. R$ 12,00 o roupão. Ó, aqui conjuntinho também, ó. Pra tirar fotos. Assim fica quanto? R$ 15,00. R$ 15,00. Coisa linda, ó. Calcinha, bunda rica e o topzinho. Aí tem assim conjuntinho também, ó. Esse é maiorzinho. Alegue com casaquinho agora pra inverno. Assim fica quanto? R$ 20,00. R$ 20,00. Esse é bem grandinho aqui. Já vai dar até um ano e meio, dois anos, dependendo da criança. E muito baratinho, ó. Tem várias cores, certo? Ó, pra vocês conferirem. O casaquinho vem com desenho e vai combinando com a Alegue. Aí aqui já é pra os meninos. Aqui é o conjuntinho de camisa polo. Assim fica quanto? R$ 20,00 também o conjuntinho. Eles tem tamanho, é? PMG, né? E aqui também, ó, manga longa. Pra os meninos também. Ó, que lindo. Ó, o conjuntinho. Esse fica quanto? R$ 20,00. R$ 20,00 também. No caso, a maioria dos conjuntinhos, tanto no masculino ou feminino, R$ 20,00. E eles tem tamanho. Olha, assim também arrumadinho, ó. Certo? Tem conjuntinho assim também, ó. Esse fica de quanto? R$ 28,00. R$ 28,00. Esses daqui, né? Certo. Ó, tem ele regata também, ó. Esse também fica R$ 28,00. R$ 28,00, né? Ó, tem cada um lindo, gente. Tanto pra menino, menina, vocês vão encontrar aqui uma grande variedade. Certo? Ó, que lindos. Agora a gente vai ver também as almofadas. Fica quanto elas? R$ 35,00. R$ 35,00 a almofada da amamentação. E os kits bolsas? Tem a partir de quanto? A partir de R$ 100,00. Com quantas peças? Com três bolsas. Com três bolsas, né? Ó. Tem só a trança. Aqui é só a trança, né? Só a trança. Fica quanto? R$ 95,00. Ó, tem mais kit aqui, ó. E ela sempre tá mostrando, gente, no Instagram, a Tati, que é a proprietária aqui da loja, ela sempre tá mostrando pra vocês as novidades. E os becinhos portátil? R$ 110,00 os trançados e os portátil R$ 55,00. R$ 55,00 portátil e trançado R$ 110,00. Tem pra o masculino, o feminino. Esse daqui já vem o mosquiteirozinho, né? Também. Vem a almofadinha. Ó, e os kit bolsa? Que lindo, gente. Ó, tem bege, azul marinho, azul claro, rosa. Tem várias cores. Aqui tem adereçozinho assim também, ó. Com faixinha, ó. Que é fabricação própria. Ó, taquinhas. Assim fica quanto as faixinhas? R$ 8,00. R$ 8,00 com duas faixinhas. Aí aqui já vem a bunda rica, né? Fica quanto assim? R$ 12,00. R$ 12,00. É fabricação própria. E assim, o kitzinho de pente, escova e saboneteira? R$ 20,00. Certo? Ó. Tem as fraldinhas também assim, de chupeta. Fica quanto? R$ 18,00 com três. Já é bordadinha, viu, gente? Ó, tem assim a escovinha da bunda. Assim fica quanto? R$ 28,00, né? R$ 28,00. E esse aqui? Esse kitzinho? R$ 12,00. R$ 12,00. Se você quiser mais baratinho, vem o prendedor de chupeta, escova e pente saboneteira. Certo? Ó, aqui tem mais essas aqui mesmo, ó. Fabricação própria. É ótima. É bem grossinha a fralda. Essas fica quanto? R$ 20,00. R$ 20,00 com três fraldinhas. No masculino, ó. E no feminino. Fabricação própria. Certo, minha gente? Deixa eu mostrar pra ali. Tem muita coisa. Deixa eu ver aqui as pantufinhas logo, né? Vamos perto aqui das pantufinhas. Ó, que coisa mais linda. Aí aqui fica de quanto? R$ 10,00. Olha, gente. R$ 10,00. E tem as naninhas. Essas aqui, as de R$ 6,00. Ó, feito, eu falei pra vocês que tem pecinhas a partir de R$ 6,00. A naninha, de ótima qualidade, ó. A fraldinha, ó. O acabamento, minha gente. Muito bom aqui a mercadoria deles, viu? Ó, tem a touquinha também. Fica quanto a touquinha? R$ 6,00 também, ó. Certo? As meinhas, que é bem vendáveis. Três pazinhos de meia. Aqui fica quanto? R$ 8,00. R$ 8,00, minha gente. Olha que ótimo. Três pazinhos de meia por R$ 8,00 apenas. E também tem a meia calça, né? Que fica quanto? R$ 12,00. R$ 12,00 meia calça. Certo, minha gente? Ó, saquinhos de maternidade. Fica quanto, saquinhos? R$ 7,00. R$ 7,00, saquinhos de maternidade. Deixa eu ir pra outro lado. Conferir aqui também as pantufinhas com a touquinha. Assim fica quanto? R$ 12,00. R$ 12,00, ó. Pantufinha. Já acompanha a touquinha. Aí tem naninhas também. Essa aqui já é outro modelinho. Essa fica quanto? Essas aqui? R$ 16,00. Olha, gente, tem os conjuntinhos assim também de touca, sapatinho e luva. Aí assim fica quanto? R$ 7,00. R$ 7,00. Olha que baratinho. Tudo de ótima qualidade, gente. Ó, fralda. Pacotão de fralda. Fica de quanto esses? R$ 68,00 com 15 fraldas. Fralda de ótima qualidade. Ó, bem grossinha. Aquelas fraldas luxo. Aí tem com 5 também, né? Esses daqui estampada ou branquinha. Fica quanto assim? R$ 17,00. R$ 17,00 com 5 fraldas, né? É isso? E aqui, minha gente, ó, tem esse paredão aqui com as pecinhas bem arrumadas também, ó. Tem conjuntinho, tem um espadão arrumadinho. A gente vai ver também as saídas, maternidade. Tem de tudo aqui pra vocês conferirem. E ela tem um catálogo bem completo, viu, minha gente? Deixa eu começar com esses daqui, ó, que é ótimo. É um cotozinho bem grosso, o macaquitozinho, ó. Vem um liso e vem um estampado. E eles têm tamanho, viu, minha gente? Fica de quanto esse aqui? R$ 32,00. R$ 32,00. Ó, tem o botãozinho aqui, ó. Aí tem ele assim também, ó. Vem dois pra menino. Esse fica R$ 32,00 também, né? Ó, e tem tamanhos. Ó, tem aqui também os bórezinhos, esse regata. Também é de R$ 32,00? R$ 32,00. E tem ele manga longa. Agora, minha gente, é uma qualidade ótima. Bem encorpado. É diferenciada aqui a mercadoria dela, viu? Ó, muito boa mesmo. Ó, que lindo esse, ó. E tem tamanhos. O bom é que esses aqui, ó, vai ter os tamanhos. Você compra no início, né? Pra o início P, depois compra M também. Eu fui comprando assim. Eu também tô gravidinha e fui comprando assim. Olha que lindo esses aqui. Esse aqui já acompanha a faixinha. vem o liso e vem o estampadinho e vem a faixa. Esse é R$ 32,00 também? Olha que lindo, gente. Aí aqui já é os pagão arrumado. Fica quanto esses? R$ 28,00. Olha que lindo. Vem o sapatinho, vem a luvinha. É bem arrumadinho. E esse vem o bórez, certo? Ó, tem pra menina e pra menino. E é assim? R$ 48,00. Já parece até uma saídinha, viu? Minha gente, se você não quiser comprar aquelas saídinhas, é só porque não tem a manta. Mas você comprou uma manta que combine, ó, isso aqui já fica quase uma saída, maternidade. Aí, saídinhas de cabide. Aqui, né? Chegamos nela. Olha, gente, essas assim, ó, que saem mais em conta. Na bolsinha. Fica quanto, assim? R$ 35,00. R$ 35,00. E a qualidade, minha gente, é ótima, viu? R$ 35,00 a saídinha. Aí vai ter pra menina, vai ter pra menino também, ó. A manta, tá vendo? Vem a manta. É o macacão, né? Que vem esses daqui. Ó, tem do safari também, ó. Lindos, né? E tem essa daqui, ó, que é a luxo. Vem a manta, ó, de cambraia. E vem o macacão com vestidinho pra menina, né? Esse modelinho aqui, certo? Essas daqui com bordado. Essa fica de quanto? Essa é mais a R$ 100,00, né? Essa daqui é bem arrumada. Olha o tanto, gente, de pecinhas que tem aqui, ó, bem arrumadinho, certo? Aí vai variando. Esses daqui, os preços? Entre R$ 34,00 e R$ 35,00. Entre R$ 34,00 e R$ 35,00. Agora é ótima, gente, a qualidade aqui, ó. De ótima qualidade mesmo. Vai variando e o precinho é excelente, certo? Aí tem jardineiras aqui, ó, as saídinhas de cabide, conjuntinhos, os bode feitos, eu falei pra vocês. Ó que conjuntinho lindo. Esse aqui, amiga, fica quanto? R$ 22,00. Coisa linda. Macacão, ó, macacão longo. Aqui as calças. Ó, duas calças. Um kitzinho assim. Fica quanto essas? R$ 32,00 também. Ó, as bolsas. Deixa eu ver esse kit bolsa aqui com ela. Isso aqui fica quanto? R$ 100,00, né? Vem o trocador, a bolsa grande e a de costa. Tá vendo que lindas? Ó, tem assim também do safari. Essa fica quanto? R$ 100,00 também, né? Essas todas de 100, né? R$ 120,00, perolada. Quatro peças. E essa daqui é só a de costa grande, né? Fica quanto essa? R$ 68,00. Olha que ótimo, gente. Ó, bem espaçosa. Bolsa de lado, tá vendo? Ela vai ter vários kits também pra vocês conferirem. Ó, tem os trios de ursinho. Fica quanto o trio de ursinho? R$ 45,00. R$ 45,00 com 3,00. Tá lá pra frente da loja. Gente, eu vou mostrar só um aqui pra vocês conferirem. Mas bem fofinho, lindo, lindo demais aqui, viu? Vamos pra os macacão. Macacão longo, assim, ó. Pezinho reversível. RN. Mas ele vai vestir até 3, 4 meses, dependendo do bebê. Ó, esses daqui vai sair a quanto? R$ 13,00. Certo? Pra menino, pra menina, R$ 13,00. E todos eles, o pezinho vira. R$ 13,00. Até onde eles ficam de 13? Até aqui. Aí esses daqui já vai ser quanto? R$ 18,00. Ó, tudo de ótima qualidade, gente. Eles são RN, mas eles vestem tranquilo. Até o bebezinho de 3, 4 meses, dependendo, viu? Eles são bem grandinhos. Esses aqui é o de zíper. Esse vai ficar quanto? R$ 22,00. R$ 22,00, os de zíper. Aí aqui tem mais. Tem ele liso também, ó. Tem com bordado. Aí aqui já tem outro modelinho. Olha que lindo. Todos eles aqui, ó. Macacão longo, com pezinho reversível. Esse já acompanha um chapéuzinho. Ó, que lindo. Aí aqui já é as jardineiras. Aqui vai sair a como? R$ 35,00. R$ 35,00. Ó, jardineira, bórezinho. Todos esses de R$ 35,00, é? Vai variando, né? Vai variando. Tem de R$ 18,00, né? Vai variando. Mas tudo no precinho assim, gente. Que cabe no bolso, né? De qualquer um. E a qualidade. Não perder a qualidade. Ó, ótima. Aqui, ó, os bórezinhos. Ó, que legal. Esse aqui com... Assim, no bumbuzinho tem o bordado. Esse fica quanto? R$ 13,00. R$ 13,00. R$ 13,00, com bordadinho no bumbum. E esse aqui? R$ 13,00. Também. É os bórezinhos com manga curta. Aquele é regata. Manga longa. Esse é R$ 13,00 também? R$ 13,00. R$ 13,00 também, ó. Tá vendo? Tem como frase. Lindo, lindo demais. As almofadas. É o mesmo valor das de lá. R$ 35,00, né? Só tem mais variedade. E os kit e beço? Os trançados R$ 130,00. R$ 130,00. Trançado. Beço americano, não é isso? Quantas peças? Nove. Completinho. Nove peças. Bem completinho. Tem mais ali, ó. Tá vendo, gente? Aqui é becinho portátil, né? É. R$ 55,00. Becinho portátil. E mais kit e bolsa, certo? Minha gente, ó. Uma grande variedade. Sapatinhos. Os sapatinhos aqui tá de quanto? Qualquer um é R$ 16,00. R$ 16,00. Qualquer modelinho R$ 16,00, minha gente. Ó, os sapatinhos. Certo? Ó, tem sandalinhas também. Ó, tem mais kit aqui, ó. Manta. Oi? Cercadinho, né? Aqui é cercadinho. Lá pra cima é kit. Tudo isso aqui na loja Meu Neném. Você encontra muito mais, minha gente, ó. Que variedade, né? Ó o kit aqui, gente. Ó, que lindo esse. Perfeito. Aí vai ter muito mais. Vocês conferem no catálogo. Ó, tem naninhas. Tem, assim, os lençolzinhos também. As mantazinhas. O trocador. Vários tipos de manta. Tem as saídas de maternidade de caixa. Que vai variar entre quantas? Essas de caixa. É, a partir de R$50,00 a gente tem. Deixa eu te mostrar a caixa que tem mais. Certo. Ó, vamos ver as de caixa. Esse modelinho de R$78,00. R$78,00. É, o catão. Pezinho vira, né? É. A manta. Aí o bonezinho e o pazinho de lourinho. Certo. Aí tem outras cores. Tem outras cores, né? Essa daqui pra menino. Vai ter ela vermelha, vai ter ela bege, azul. Marinho. Uhum. Várias cores, né? Dessa daqui, né? Olha, gente. Mais uma saídinha. Ó, que lindo. O bonezinho. Ó, esse verde que tá super em alta. É bem vendável esse modelinho. O pezinho vira. E a qualidade, gente, é ótima, viu? É. A mantinha. A manta. 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 Perfeita. Essa fica de quanto? 78 também. 78. Linda. Bem completinha, viu, minha gente? Ó, essas são as de caixinha. Agora, gente, é a de menina. Saídinha. Vem com a calcinha. Essa aqui é a de vestido, né? Isso. Aí já acompanha a faixinha, a luva. A manta e a calcinha. A manta e a calcinha. Vou mostrar uma de macacãozinho. E é na mesma marca e no mesmo preço. Aí fica 78. 78. Isso. Ó, esse como ele dá beijo. Beijezinha com rosa. Essa já é macacão. Macacãozinho. Olha, toda bordadinha. De ótima qualidade também. O pezinho vira. 78. E também acompanha a faixinha. Faixinha e a luvinha. Essa é a de macacão. No catálogo, Susan, elas encontram a saídinha lá a partir de 22 reais no cabide. No cabide, né? Eu mostrei ali também. Aí vocês encontram a partir de 22 as saídinhas no cabide. Certo? E essas assim, que é as mais arrumadinhas na caixa, tem de 78, né? Essas aqui arrumadas. Tem na caixinha a partir de 45. Tem a partir de 45 também na caixinha, né? Tanto no masculino como no feminino também. Viu, minha gente? Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Aqui as peças é maravilhosa. Feito sempre eu venho indicar pra vocês essa loja, né? A loja Meu Nenê, aqui na Feira da Sulanca, de Caruaru, Pernambuco, né? Tá com um espaço mais amplo. É pra você vir aqui à vontade fazer o enxoval. Ou você é a tacadista que compra online também. Ela envia pra todo o Brasil. Através de correio, excursão ou transportadora. Tanto saindo aqui de Caruaru ou de Santa Cruz, certo? Minha gente, o pedido mínimo, 300 reais em compra. Vocês podendo variar. Então, eu vou encerrando por aqui. Deixa bastante like, participa do vídeo. Deixa aí um comentáriozinho pra me ajudar. Que no YouTube não tá sendo fácil, né? O YouTube não tá entregando, né? Quando a gente coloca os vídeos, não tá notificando aí. Vocês inscritos. Então, deixa aí pra ajudar. Notificaçãozinha pra chegar até você. Você deixando um comentário. Colocando like também aí. Pra ver se o robô do YouTube entende que vocês estão gostando. E passa pra vocês as notificações sempre que eu postar vídeo. Tá certo, minha gente? Então, eu vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho